Peraí que eu quero ver, o que deram pra você Se me trair você vai se arrepender Olha e preste atenção, tu tem que me respeitar Mulher de macho, ninguém pode gostar Que história é essa? Pois como essa ameaça que o Macaia vai levar Pra aprender, me dar valor Quem você já me traiu, tô careca de saber Se eu me zangar, eu faço o mesmo com você Seu reto tá lhe sento a mão, entanto não se empurrou Sou cabra macho, ninguém vai me deitar Pois como essa ameaça que o Macaia vai levar Pra aprender, me dar valor Que você já me traiu, tô careca de saber Se eu me zangar, eu faço o mesmo com você Que você já me traiu, tô careca de saber Se eu me zangar, eu faço o mesmo com você Peraí que eu quero ver, o que deram pra você Se me trair você vai se arrepender Sei que tá falando Olha e preste atenção, tu tem que me respeitar Mulher de macho, ninguém pode encostar Pois como essa ameaça que o Macaia vai levar Pra aprender o quê? Que você já me traiu Se eu me zangar, eu faço o mesmo com você Se eu retalhe sento a mão, ainda tô no securrão Sou cabra macho, ninguém vai me deitar Pois como essa ameaça que o Macaia vai levar Pra aprender, me dar, me dar valor Que você já me traiu, tô careca de saber Se eu me zangar, eu faço o mesmo com você Que você já me traiu, tô careca de saber Se eu me zangar, eu faço o mesmo com você Que você já me traiu, tô careca de saber Se eu me zangar, eu faço o mesmo com você Yeah, yeah, yeah